Logo na entrada já dá pra ver o estrago. A porta principal foi quebrada ao meio. Ivan é o gerente do escritório. Foi ele quem chegou cedo para trabalhar e se deparou com a surpresa desagradável. É difícil chegar, o funcionário chegar e ver se a porta está toda quebrada, assusta, né? Mas não vou ser o último, nem o primeiro, nem o último, entendeu? É o retrato do país, né? Que a gente vive com essa impunidade. A suspeita inicial é de que o ladrão tenha tentado primeiro arrombar a janela. A gente percebe que ele quebrou o vidro e provavelmente forçou o trinco da janela. Como não conseguiu, aí certamente ele veio pra porta e causou esse estrago aqui que a gente pode mostrar. Ele praticamente quebrou uma porta de madeira maciça no meio. Foi feito uso de muita força aqui. E algo que a gente fica imaginando, né? É o barulho que isso deve ter feito durante a madrugada. Eu vou dar um exemplo aqui, olha só. Pegando um pequeno pedaço da porta, olha aqui. Olha o barulho que isso faz. Agora imagina no momento em que essa porta foi quebrada. É, deve ter feito um barulho muito, muito grande. Mas só que por ser uma rua praticamente estritamente comercial, poucos vizinhos, eu acredito que foi difícil alguém ouvir. A não ser que os vizinhos das laterais tenham ouvido alguma coisa. Aqui dentro a ação do ladrão se limitou a esse cômodo aqui, na entrada principal. Ele não foi para os outros cômodos, pelo menos a suspeita é essa. Já que o pessoal que trabalha aqui não notou nada de diferente nos outros cômodos aqui da casa. Esse ladrão simplesmente passou por aqui, veio aqui atrás, deu uma olhada, viu o que mais chamava a atenção. E acabou indo embora, levando apenas um notebook que ficava aqui em cima e um tablet que estava debaixo do balcão. A gente fica chateado porque, poxa, custou, né? Custou dinheiro. A pessoa vem tirar, o prejuízo que fizeram aqui, entre vidro e porta, é maior que o prejuízo de ter levado isso, entendeu? Mas não tem muito o que falar porque, lógico, a gente vai ter que ver agora o que tinha no computador, o programa da empresa, tanto no notebook quanto no iPad, que usava essas duas ferramentas para trabalhar, entendeu? O escritório funciona no local há apenas dois meses. Os proprietários ainda estavam orçando os valores para a instalação de um sistema de segurança. Implantando orçamento de segurança de câmera, fiz o filme nas janelas para evitar até da pessoa olhar, né? A gente estava nesse armazém do lado, precisamos sair por um motivo, outro motivo. E faz uns dois, três meses que a gente está aqui. Ainda não é tempo de a gente se organizar o escritório ainda. Já tivemos essa surpresa, essa bela surpresa. A polícia registrou o boletim de ocorrência e vai buscar agora informações e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o suspeito. Acredito que a polícia, ela faz o trabalho dela. O problema é que a justiça não faz. A polícia prende, leva para a cadeia. Enquanto a polícia está fazendo as suas ocorrências, o bandido já está solto. Então, o que fazer com isso? E, às vezes, até quem viu o ato fica com medo de dizer que viu, por ser retalhado para o próprio bandido que está na rua. Então, é rezar para Deus, para não acontecer algo mais grave. Porque o pior é se tivesse um funcionário dentro, um bandido entra e pode fazer alguma coisa com o funcionário. Porque bem material a gente recupera, isso não tem problema.